Pra mim, churrasco tem que ter cupim. E que tal com creme de mandioca? Hoje vamos de Cupim Swift+, uma linha incrível com o corte muito mais macio. Uma tecnologia pioneira que por meio do colágeno traz uma suculência que você nunca viu. Ah, e tudo natural e sem conservantes. Depois de selar e embrulhar o cupim, a gente vai preparar o creme de mandioca. Aqui eu tô usando mandioca da Swift, vou cozinhar ela no leite e deixar bem cremosa. Finaliza com creme de leite e tempera a gosto. Queijinho douradinho pra servir junto, porque queijo nunca é demais. Depois de algumas horas, o cupim já tá pronto. E aqui ele tá bem macio. Pra não desmanchar, eu corto em fatias grossas. Um dos melhores cortes pra churrasco. O cupim é extremamente saboroso e fica perfeito feito na brasa. Que tal preparar essa receita no seu próximo churrasco? Tenha certeza que vai surpreender.